Tamis boa noite a todos super educado Tamis, boa noite você acha que o Banco do Brasil maturou a tese entrei há pouco tempo ainda pensando em manter no longo prazo não acho assim, a questão não é que maturou a tese, certo? Pra mim tá mais do que suficiente, eu acho que tem mais um pouco de preço ali pra andar mas pra mim tá mais do que suficiente pra ter uma posição grande do jeito que era antes, por quê? você vê o ativo antes muito descontado você tava ali na faixa dos 28, 33 reais oscilando nessa faixa de preço, o que fazia zero de sentido, em grande parte por causa do medo que eles estavam, o mercado como um todo com relação ao governo como é que ia lidar com aquilo ali, foi comentado nas análises do canal que aquilo ali não é a mesma coisa que a Petrobras, a Petrobras tem um caráter estratégico ali pro governo que só ela consegue fazer, no caso de banco, a gente tem a Caixa Econômica Federal, tem o BNDES que consegue fazer e não incomodar não ser incomodado com questão de mercado falando, minoritário falando nem nada disso, então foi comentado isso então não viajando racional pra aquilo agora na faixa de preço de 54, 55 e com espaço a mais por aí eu acho que tem mais pra correr mas assim não muito mais o que justamente também não justifica ter uma posição gigantesca ali dentro e mais importante do que isso a partir daí a gente deve ter a continuidade do preço andando junto com a entrega orgânica de melhoria da operação e aí não é algo que eu esteja interessado em participar certo? eu não tô com interesse tem muito ativo descontado com potencial de ganho agressivo pra eu estar num ativo que vai continuar evoluindo organicamente e o preço continuar evoluindo organicamente não é isso que eu quero certo? aí à medida que ela vai entregando o resultado eu vou ganhando mais 2, 3% isso daí pra mim não tem interesse então assim ainda temos uma posição bem menor em tamanho ali dentro mas estamos ali próximo do encerramento do fechamento da posição do Banco do Brasil não tenho interesse em carregar muito mais tempo do que isso acima dos 60 reais ali por exemplo não é uma coisa que me interessa carregar porque não vejo evolução da operação que vai causar com racionalidade o aumento no preço tem se falado bastante na questão aí dado o split da divisão das ações que isso daí seria um estimulante se for um estimulante é um estimulante que eu não vejo como racional e aí eu não tenho vontade de fazer parte por quê? porque aquilo ali vai ser uma value trap aquilo ali vai ser se colocar numa posição onde a galera se empolga e aí o preço sobe com base em nada que seja vinculado à operação e aí esse tipo de coisa eu não faço mas assim não vejo interesse em continuar na operação muito além dos 60 reais acho que a partir dali a racionalidade diz que pode continuar crescendo pode mas ou com base em irracionalidade ou com base no ganho orgânico da operação e esse ganho orgânico não é para mim eu estou muito mais interessado em outros ativos que estão despontados e que tem um espaço ali para correr justamente o caso que o Banco do Brasil fez dos 30 aos 50 numa raquetada do que ficar ali esperando delta de evolução com a operação então estamos próximos da maturação do ativo vamos lá vamos lá vamos lá